Desculpa, da onde que é? Tudo bom, Marcos. O principal motivo do meu contato com o senhor pela tarde de hoje, senhor Alex, é em relação ao anúncio publicado recentemente em nossa plataforma. O senhor me confirma com a publicação? Sim, qual a publicação? É um Ford Focus 2.0 no valor de 83 mil. Correto. Perfeito. Estamos entrando em contato com o senhor através do telefone canastrado para que seja feita a confirmação que realmente se trata do vendedor, pois assim o telefone do senhor possa ser exibido em nossa plataforma. Tudo bem, senhor Alex? Correto. Senhor Alex, no caso já foi encaminhado o código de confirmação contendo seis dígitos. Verifique com a gentileza se o senhor recebeu. Qual que seria o código? O código foi encaminhado através do telefone canastrado. Prefeito 119-355-7475. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Vocês são do Mercado Livre ou vocês são do WhatsApp? Alô? Senhora Alex. Vocês são do Mercado Livre ou vocês são do WhatsApp? Galera, aceitando o entendimento do Mercado Livre. Ah, então tá. Vocês querem que eu passe o meu código para vocês, para vocês clonarem o meu celular. É isso? Aí, tá vendo, galera? Aí você passa o código, eles mandam o código aqui para vocês, ó. O WhatsApp, tá vendo? Aí você passa o código, esse código aqui. Aí eles vão lá e clonam o seu celular. É isso que tá acontecendo. Toma cuidado aí, viu? Tchau. Tchau.